A Soraya e a Bruna estão no início do curso, terceiro período. As duas terão pelo menos mais quatro anos de estudos pela frente. É uma escolha de vida, a partir do momento que você entra, você até não acha que vai ser assim, mas você tem uma surpresa, que você acaba respirando a medicina. A Bruna é de Curitiba e quando se formar, pretende ficar por aqui. Já a Soraya é de Maringá e assim que se formar, pretende voltar à terra natal. Tudo que eu adquiri aqui e levar para lá, como uma maneira de difundir mesmo o conhecimento, difundir a medicina. Vai demorar um pouco, mas as duas vão entrar para um mercado de trabalho altamente competitivo e concentrado. Segundo o levantamento Demografia Médica no Brasil, nas capitais a média de médicos por grupo de mil habitantes é de 4,22, enquanto no país é de apenas 1,95. Em Curitiba, são 8 mil profissionais registrados, 4,85 por mil habitantes. No estado, o índice é de 1,82. Para este professor de anatomia, a estratégia para atrair os profissionais para o interior deve ser mudada. Talvez o que possa ser feito é um trabalho visando a conquistar, digamos assim, tanto com a necessidade profissional quanto com um bom salário, aos jovens que estão atrando no mercado de trabalho. E o custo para se formar é salgado. Nessa universidade, 3.325 reais por mês. É uma profissão que tem enfrentado muitas dificuldades, sobre todos os aspectos, mas eu ainda acho que é uma profissão que vale a pena e que eu estou feliz de estar cursando esse caminho. Qualquer coisa que você for fazer, você tem que fazer intensamente. Então, é isso que eu penso para mim. E com certeza vai ter recompensa. Essa tentativa de levar para cidades do interior do estado profissionais experientes com o tempo de exercício da profissão não tem dado certo. Segundo a Associação dos Municípios do Paraná, 80% das prefeituras encontram dificuldades para contratar médicos. Os salários são bons, variam de 10 a 15 mil reais, mas geralmente essas ofertas chegam quando o profissional já está estabelecido na cidade em que se formou. Ele cria o vínculo empregatício, cria vínculo familiar, ou seja, as pessoas de sua família começam já a ter também seus vínculos. Isso traz dificuldade para grandes mudanças. Para o Conselho Regional de Medicina, o problema não está apenas no salário. É preciso uma política de estado e não de governos que garanta que o médico vai poder atender a população de forma adequada. O profissional pode até ter um bom salário, mas se ele não tiver a satisfação e o prazer no dia a dia de trabalhar e ver o resultado do seu trabalho, que é a melhora da saúde da população, se ele não tem essa condição, eu acredito que o desgaste ao natural acontece e o profissional vai procurar um outro local para trabalhar. Vai procurar outro local. Essa é a situação na saúde. Os profissionais, quando se formam, eles já estão com laços estabelecidos no centro onde eles se formaram. Vem gente de todos os cantos do Paraná, aqui para Curitiba, para se formar. Claro que temos universidades, temos faculdades de medicina em vários municípios do estado, mas aqueles que vêm para cá acabam estabelecendo laços, namorado, marido, enfim, acabam se integrando no período de estágio ali com o pessoal da faculdade, com o pessoal da cidade e acabam ficando. E lá no interior acaba faltando médico. Esse médico que falou aí, presidente do CRM, doutor Alexandre, foi aquele que falou que é preciso uma política de Estado e não políticas de governo para melhorar a saúde no Paraná.